Olá a todas, todos e todes. Se você é aquela pessoa que gosta de arte, se interessa por arte, mas acha que não conhece o suficiente sobre o assunto, eu tenho um convite bem legal. Se inscreva no nosso curso de filosofia da arte, a pergunta que não quer calar, afinal, o que é arte? Promovido pelo Instituto da Literação. Nesse curso a gente faz uma reflexão bem profunda sobre esse fenômeno tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão controverso que é a arte. Desde a antiguidade até os tempos atuais, a gente passa pela produção artística dos povos europeus, dos povos latino-americanos, dos povos originários do Brasil, dos povos africanos, enfim. Uma viagem por diversos tempos e diversos territórios, sempre com um material teórico muito consistente e aulas bastante divertidas. O curso é dividido em três módulos de três aulas cada e ao final você recebe um certificado de extensão universitária de 45 horas. E tudo isso por um preço muito bacana, apenas R$ 100. Você paga uma única vez e tem acesso a todo o conteúdo do curso. E como é que você faz para acessar o curso? Você pode ir no nosso blog, Aliteração, e lá você vai ver o espaço destinado ao Instituto da Literação. Nesse espaço você clica e tem acesso a todas as informações do curso. E você pode também ir através do site da Editora Aliteração, que também tem um espaço destinado ao Instituto da Literação. Certo? Então é isso, gente. Se você está interessada ou interessado em conhecer mais, em saber mais sobre arte, vem fazer o nosso curso. Tá bom? Eu espero vocês lá. Valeu. Tchau, tchau.